Los Perijiles, pizzaria formada por pessoas com síndrome de Down. Seis amigos com síndrome de Down e um fator em comum, rejeição. Os moradores de San Isidro, na Argentina, tentaram uma colocação no mercado de trabalho, mas por conta de barreiras atitudinais presentes na sociedade, não conseguiram alcançar o objetivo. Dessa forma, a alternativa mais coerente foi a de criar uma oportunidade própria e assim eles a fizeram. Hoje, a Los Perijiles, os salsinhas em português, apresentam um delivery de pizzas. No serviço oferecido pelos jovens, também há a preparação de canapés e petiscos para festividades. Além do sabor dos pratos preparados, o empreendimento destaca-se pela organização. Os amigos chegam aos eventos agendados com os utensílios e ingredientes próprios. As tarefas são divididas por eles mesmos, de cozinheiros a garçons. Quem aprecia o serviço, os elogia e os respeita. De acordo com Kevin DeGimenince, professor dos meninos e co-criador da iniciativa, a Los Perijiles auxilia no desenvolvimento de habilidades no mercado de trabalho e dentro de casa. Antes, eles não sabiam nem fazer um sanduíche para o lanche, atravessar a rua ou realizar qualquer tarefa doméstica. E você, o que achou da atitude desses amigos? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto